Oi, gente! Mais um super vídeo no canal, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Alguém está odiando te ver distante e ainda está muito apegado a você, ou apegada, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com a sua situação, tá? Por isso que eu ofereço uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Resposta é dada no mesmo dia, de 9h17 de segunda a sábado, ok, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje é da Dama da Noite. Se você quer um objetivo, peça à Dona Dama da Noite que ela te dá. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Dama da Noite na sua vida, tá bom? Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muitos clientes já fizeram e já tiveram resultado aí, tá bom? Seja você também mais um cliente a ter o seu objetivo conquistado, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ative o sininho para que você possa ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias, tá bom? Opção 1, o cristal vermelho. Opção 2, o cristal verde. Opção 3, o cristal amarelo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, alguém está odiando te ver distante, tem muito apego a você ainda. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Para você que escolheu o cristal vermelho, vamos lá. Primeiro eu vou ler. Para você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já foi casada ou casado, já morou junto, tá? Já foi namorado sério ou já ficou sério com essa pessoa, tá? Era noivo ou noiva. Começamos com oito de ouros. Oito de ouros fala que essa pessoa que hoje está odiando esse distanciamento é uma pessoa que acredita que ainda está no seu caminho, tá? Essa pessoa acredita que tem que dar início aos planos que ele ou ela deseja para poder ter uma aproximação de você. Se a pessoa gosta de você, sim, quer retornar para os seus caminhos, quer corrigir algum erro que cometeu, essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês se acertarem. Vem algum tipo de declaração, vem uma comunicação, uma mensagem positiva dessa pessoa para você. Essa pessoa hoje acredita que você também possa gostar dele ou dela ainda. Essa pessoa entende que o relacionamento de vocês, independente do tempo que vocês estão afastados, não acabou. Por quê? Esse ser humano tem muito apego por você ainda e deseja renovar a situação de vocês. Essa pessoa acredita na possibilidade ainda de reconquistar você. No momento, essa pessoa não vive uma boa situação, essa pessoa está triste, está mal com esse distanciamento, tá? Está odiando ficar longe de você. E está odiando também e tem que dar o braço a torcer. Porque você falou que se ele ou ela se afastasse, iria se arrepender. E isso está acontecendo já, tá? Essa pessoa vai passar por cima do orgulho, vai demonstrar sentimento, vai vir no intuito de querer resgatar o relacionamento de vocês e curar esse trauma que ocorreu, esse trauma que essa pessoa acabou cometendo no relacionamento de vocês. existe uma energia total de arrependimento por algo que te fez, vai querer curar essa situação, vai querer demonstrar pra você que quer uma coisa melhor pra vocês e essa pessoa vai se movimentar, tá? Esse ser humano está repleto de paixão, repleto ou repleta de desejos, nos próximos dias vai sim demonstrar pra você uma grande modificação, vai demonstrar que isso mudou. Com o tempo de afastamento que vocês tiveram, essa pessoa vai demonstrar pra você que realmente está diferente da pessoa que você conheceu naquele determinado momento. O seis de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui hoje não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa aqui quer te dizer que se vocês tivessem um relacionamento, recuperassem o relacionamento, seria diferente. Essa pessoa iria demonstrar por você vontade de estar junto, mostrar amor, mostrar desejo. Essa pessoa acredita na química que vocês têm, que realmente é muito grande. Essa pessoa tem muita química com você, vocês combinam muito, tá? Isso marca muito essa pessoa. Essa pessoa lembra muito do ato sexual de vocês também, tá? Além de algumas fantasias pra algumas pessoas. Se a pessoa longe de você está levando a vida de forma errada, tá tudo desfavorável, nada tá dando certo, e essa pessoa acredita que possa estar sendo cobrada pela espiritualidade, ou cobrada, e essa pessoa evita te esquecer, não consegue te esquecer, vai querer recuperar o momento que vocês tinham. Essa pessoa vai querer corrigir, reparar essa situação, é uma pessoa que hoje quer o novo rumo na vida, e o rumo é você. Essa pessoa quer resgatar o que vocês viveram. E vem momentos melhores aí pra vocês, claramente, pra quem acredita. Se você não quer, não acredita, não perca o seu tempo em colocar comentário. Essa aqui é só pra quem acredita e quer esse objetivo, tá? Se você é um deles, ou uma dessas, que quer essa pessoa de volta, coloque três vezes o número sete, é a palavra ativar, ativa a energia da Dama da Noite na sua vida. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, e do nada essa pessoa se afastou, essa pessoa está odiando esse afastamento, essa pessoa sente que deu o mole, sente que fez errado em se afastar de você, não tem investido em você naquele determinado momento, e vai querer compensar isso, essa pessoa vai querer te procurar, demonstrando aí desejo, demonstrando aí carinho, demonstrando vontade de estar com você, pra tentar te conquistar, pra vocês voltarem a ter o que tinha, pra você voltar aonde vocês pararam, tá? Que essa pessoa estava te conhecendo e desistiu do nada, se afastou do nada. E pra você que já conhece essa pessoa, essa pessoa fica só te olhando, mas não faz nada, aí se afastou, ficou naquela, e essa pessoa agora está decidida ou decidida a investir em você, te seduzir, tentar te conquistar, porque o seu poder de sedução mexe muito com essa pessoa, tá? Essa pessoa passou por alguns maus momentos, porém hoje está equilibrada ou equilibrada pra poder dar continuidade aí aonde vocês pararam. e essa pessoa isso fará, tá? Pra você que está morando com uma pessoa, é casado ou é casada, é noivo ou é noiva, está com uma pessoa séria. Esse ser humano está odiando esse distanciamento, essa frieza que vocês estão passando. Aqui vocês brigaram, mas ainda estão juntos, tá? E essa pessoa não está gostando da forma que está essa situação, porque essa pessoa tem muito apego a você, essa pessoa te ama, essa pessoa gosta de você. Vai se declarar pra vocês poderem ficar melhor, vai conversar com você de uma forma boa, de uma forma onde vai mostrar compreensão, para tentar equilibrar o relacionamento de vocês. Essa pessoa não gosta de ficar sem falar com você, não gosta de ficar brigado ou brigada, tá? Vem aí um acerto entre vocês, essa tristeza, esse mal entendimento aí vai passar, esse sofrimento acaba, essa pessoa tem sentimentos, é uma pessoa um pouco mandão ou mandona, mas vai começar a ceder mais para poder equilibrar o relacionamento de vocês. Essa pessoa te ama bastante, tá? É um ser humano que tem muita paixão, é uma pessoa que não queria estar tão envolvido com você assim, mas te ama muito. Tem determinadas situações que essa pessoa gosta mais de você do que dele ou dela mesmo, tá? E isso assusta um pouco, mas esse ser humano vai entrar num momento aí de harmonia, num momento de inteligência, o relacionamento de vocês não acaba, pelo contrário, fica mais sólido, tá? Eu vejo aqui o relacionamento de vocês tendo um compromisso maior, tá? E afastando as dificuldades e essa pessoa trazendo uma reparação, essa pessoa deixando entrar o positivo na vida, essa pessoa deixando, seguindo algumas coisas que você fala e ficando mais positivo, mais positiva, mais sábio, tá? Ou mais sábia. Eu vejo a espiritualidade ajudando muito vocês, tá? Com a energia da dama da noite, essa pombogira maravilhosa. Vamos revelar agora as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma energia pra muitas pessoas, tá bom? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa pra você. A letra Q. Segunda letra, a letra V. Terceira letra, temos a letra D. Quarta letra, a letra H. do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quinta letra, temos a letra U. E a sexta e última letra de hoje, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que está odiando esse afastamento de vocês. Lembrando, é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá, pessoal? Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá? Resposta é a gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, alguém está odiando esse afastamento, esse distanciamento, porque tem muito apego a você. Essa pessoa gosta muito de você. Vou ler primeiro pra você que tá afastada ou afastado, já teve alguma coisa séria, algum relacionamento sério com essa pessoa, tá? Cristal verde. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative energia da pomogira dama da noite na sua vida. Começamos com uma dama de ouros. A dama de ouros fala o que pra gente? Notícias e mudanças inesperadas chegando sobre essa situação. O que isso quer dizer? Bom, se essa pessoa não te completava, não demonstrava sentimentos, vai ficar pra trás. Essa pessoa hoje está decidida ou decidido a mudar de forma de tratar você. Se essa pessoa não te dá notícia, vai dar notícia. Se essa pessoa sumiu, vai reaparecer. Só de uma forma melhor. Vai reaparecer mostrando aí sentimentos, mostrando que quer trazer uma estabilidade pra você, mostrando paixão, querendo te conquistar, querendo trabalhar duro pra se dedicar pra alcançar o objetivo, que é você. Se a pessoa não aguenta mais ficar longe de você, vai acabar com esse distanciamento, vai se aproximar. Acreditando em ter sucesso, acreditando em ter estabilidade e acreditando em superar problemas que vocês tiveram. Vai se dedicar a você, quer retomar uma relação com alegria. Isso é o que a pessoa quer. Não quer dizer que você quer. Esse ser humano vai trabalhar na parceria. Essa pessoa acredita muito, tá? Que vai demonstrar que está levando a sua opinião em conta, vai demonstrar que você estava certa ou certo em determinadas situações e vem querendo realmente acertar as coisas. Esse ser humano acredita que é o melhor momento para agir agora, para demonstrar o que sente, o que quer, o que deseja com você. Essa pessoa vê em você uma pessoa confiável. Essa pessoa acredita que você é a pessoa que vai trazer felicidade para ele ou para ela. Esse ser humano tem muita dificuldade de acreditar nas pessoas, só que em você essa pessoa acredita. Você é uma pessoa honesta para essa pessoa, por isso que essa pessoa quer voltar. Essa pessoa ama o seu poder de sedução, tem atração física por você, tem amor e vai realmente deixar fluir o que ele ou ela sente em relação a você. Esse distanciamento, esse afastamento mexe demais com a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você, prende seus pensamentos e sente o seu cheiro em alguns lugares. O 4 de ouros fala que essa pessoa é muito apegado ou apegada a você, não te esquece de jeito nenhum e já vê você de outra forma, já vê você de uma forma melhor. Essa pessoa nos próximos dias vai te fazer uma grande surpresa, tá? O 6 de paus fala para a gente que essa pessoa, preste atenção, vai fazer uma viagem ou vai te convidar para fazer uma viagem. Essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite nos próximos dias. Vai reaparecer do nada, tá? Essa pessoa acredita que se fizer isso, se se movimentar agora, vai ter vitória, vai ter êxito no que ele ou ela quer, quer se aproximar de você. Essa pessoa aqui, o 7 de ouros fala que essa pessoa está estudando uma forma de ter um novo relacionamento com você. Não perdeu a esperança, vai se dedicar para superar o obstáculo, a dificuldade que fizeram vocês se afastarem, tá? Ou até mesmo as fofocas, para algumas pessoas foram fofocas. Nos próximos dias essa pessoa vai se movimentar. Para você que não tem comunicação com esse ser humano, é por pouco tempo, essa pessoa vai voltar a falar com você nos próximos dias, tá? Você vai lembrar de mim na hora. E essa pessoa vai demonstrar um amadurecimento total, vai te surpreender positivamente, tá? Ou seja, vai ter movimentações para você que escolheu o cristal da cor verde e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, essa pessoa se distanciou do nada, essa pessoa já está arrependida ou arrependida por não ter investido em você naquele determinado momento, tá? Só que agora essa pessoa vai querer compensar isso, essa pessoa vai sim reaparecer com fogo, com paixão, essa pessoa vai demonstrar para você que quer uma oportunidade, essa pessoa vai demonstrar que nesse momento está com mais compreensão, com mais desejo, sabe o que quer, está preparado ou preparada para investir em você. Então, essa pessoa acreditando nisso vai se movimentar, demonstrando sentimento, demonstrando vontade, demonstrando tesão por você. Essa pessoa aqui acredita muito na possibilidade dessa amizade passar para algo melhor, passar para um relacionamento com abundância, com inícios, e aqui eu vejo algum tipo de força espiritual ajudando vocês. E pode ter certeza, essa pessoa vai deixar crescer esse sentimento, vai se envolver ainda mais com você, e vem uma grande movimentação favorável para que vocês possam sim ficar juntos nos próximos dias já, tá? Bom, coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da dama da noite na sua vida. Para você que escolheu o cristal verde e é casado ou casada, mora junto, é noivo ou noiva dessa pessoa, tem relacionamento sério. Essa pessoa aqui não gosta de brigar com você. Quando briga e vocês ficam um pouco afastados mentalmente, fala pouco, parece dois amigos apenas ou nem isso para algumas pessoas, essa pessoa não gosta disso, essa pessoa não está gostando, está odiando essa situação e vai sim, tá? Fazer algo que você pediu. Vai dar o braço a torcer. Eu vejo essa pessoa mudando, eu vejo essa pessoa aceitando a sua opinião, só que para algumas pessoas esse ser humano não vai falar que vai aceitar a sua opinião. Vai começar a demonstrar mudanças onde você vai reparar que essa pessoa está com mais clareza mental e está se permitindo, tá? E está se permitindo o envolvimento com você. Essa pessoa vai demonstrar para você que quer carinho, que quer desejo, que quer compartilhar com você amor, desejo, paixão. Essa pessoa vai sim demonstrar para você uma mudança de atitude aonde você vai gostar bastante. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da dama da noite na sua vida, tá? Eu sou o cigano Igor. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você. primeira letra é a letra E, segunda letra temos a letra Y, terceira letra é a letra G, quarta letra é a letra S, do nome e sobrenome ou do apelido, quinta letra é a letra W, e a sexta e última letra é a letra F, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Pessoal, participe também da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? WhatsApp é 21 98 655 67 76 Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site o ciganoigo .com.br Tá na descrição do vídeo. Vai lá que tem dicas de banho, orações e simpatias, tá bom? Pra você que escolheu o cristal amarelo, coloque três vezes o número 7, ative a energia da dama da noite na sua vida. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar, tá? Que a dama da noite traga pra você tudo que é seu por direito. Bom, pra você que escolheu o cristal amarelo, alguém está odiando esse distanciamento, esse afastamento e ter muito apego a você, tá? Vou ler primeiro pra você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva ou noiva ou já foi namorado, já teve alguma coisa séria. O 8 de copas fala que essa pessoa que está odiando esse distanciamento é uma pessoa que simplesmente quando virou as costas pra você foi embora sentindo amor. Essa pessoa agiu de cabeça quente, não pensou naquele momento, tá? Não consegue seguir a vida dele ou a vida dela adiante. Por mais que tente, por mais que vá pra rede social, tente demonstrar que está bem, por fotos, as coisas não estão nada bem, essa pessoa aqui eu vejo uma pessoa que não esquece o passado, não te esquece, não solta a sua energia. E esse distanciamento vai sempre incomodando essa pessoa cada vez mais a ponto desse ser humano já pensar e dar o braço a você e vir atrás de você. Essa pessoa aqui é um ser humano que hoje tem uma grande vontade de sentar com você e conversar. Essa pessoa acredita que se tiver uma conversa com você pode ser sim que vocês consigam se acertar. Então essa pessoa vibra essa energia. Essa pessoa aqui acredita muito que se vocês conversarem vocês vão ter algum tipo de oportunidade de crescimento. E essa pessoa planeja agir, gente. Essa pessoa tem esse desejo de agir, tem essa vontade de agir. Falo pra você, essa pessoa está tomando coragem pra tomar uma iniciativa, tá? Eu vejo essa pessoa com muita força pra demonstrar o desejo que tem por você, pra deixar realmente as energias negativas pra trás e pra investir nesse relacionamento. Essa pessoa acredita que se vier na sua direção e conversar com você, você também vai demonstrar o mesmo interesse que ele ou ela quer. Então essa pessoa hoje vibra uma energia de aproximação para poder acabar com esse afastamento que ele ou ela odeia. Esse ser humano lembra de você com amor, com carinho, sabe que poderia ter te tratado melhor, ter sido melhor com você, ter sido mais honesto, ter te tratado com mais dignidade. E hoje essa pessoa se tiver uma oportunidade isso vai fazer. Eu vejo essa pessoa planejando alguma coisa em relação a você que vai colocar em prática, acreditando muito que para que vocês possam se acertar precisa conversar. Então nos próximos dias esse ser humano vai querer conversar com você, vai se comunicar com você e isso vai fazer a total mudança nessa história de vocês. é uma pessoa que quando pensa em você pensa com amor, pensa com vontade de fazer uma surpresa, sabe que tem que ir devagar para não te assustar ou para realmente tentar demonstrar para você que está diferente. Essa pessoa se tiver casado ou casada é por pouco tempo, tá? Porque aqui fala que esse ser humano vem atrás de você querendo uma nova amizade para que nessa amizade possa recuperar o relacionamento. Se você tem filho ou filha com essa pessoa, essa pessoa vai te procurar com desculpa de ver as crianças ou de fazer alguma coisa para as crianças. Mas a intenção real é você. E esse ser humano aqui acredita que só precisa de uma nova oportunidade para atingir o objetivo que é ter você novamente. Nos próximos dias fará isso, vai te surpreender com uma movimentação. Vai se aproximar, e vai querer um relacionamento sério, vai querer demonstrar para você que quer voltar para trazer a estabilidade no seu relacionamento. Uma pessoa que pensa em você com vontade, com desejo de demonstrar sentimentos, demonstrar que vale a pena investir, tá? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério, essa pessoa odeia o afastamento que teve com você. Por quê? Porque tem apego, porque essa pessoa estava gostando de você ou ainda gosta de você e não entende também por que se afastou, por que não deu continuidade. Agora, essa pessoa acredita muito que se investir em você, você vai deixar essa situação realmente caminhar e você vai se permitir um movimento. Essa pessoa acredita muito no crescimento de vocês após uma conversa, após um acerto, essa pessoa acredita que se te procurar e conversar com você, vocês vão conseguir ficar juntos, sim, tá? Aqui fala de muita paixão, muito desejo sexual e fala de uma aventura, essa pessoa vai se aventurar a ficar com você para ver se realmente vocês vão combinar, se vocês vão, se vai valer a pena vocês ficarem juntos. E essa pessoa vai investir em você nos próximos dias. Há uma pessoa que já planeja, já está planejando ou planeja te procurar para que vocês possam ter momentos de paixão, vem convite aí para vocês saírem. Para quem está no triângulo amoroso com a teta ou com a teta, essa pessoa quer te ver de novo, quer se envolver com você novamente, mas também não só para se aproveitar de você, tem aqui realmente uma vontade de ficar com você com uma coisa mais sólida, uma relação mais fixa, tá? E veja aí as coisas acontecendo de uma boa forma. Para você que não é no triângulo, desconsidera. Essa pessoa que você está conhecendo vai se envolver com você, eu vejo que pode ser um novo amigo ou uma nova amiga que vai deixar a energia fluir e vocês vão ter um relacionamento sólido, um relacionamento verdadeiro com amor, estabilidade e com segurança. E tem tudo para que vocês possam ficar juntos porque vocês vão combinar uma energia fantástica juntos, para você que está casado ou casada, mora junto, é noivo ou noiva, essa pessoa que mora com você, que é se você é casada ou casado, é uma pessoa que odeia quando briga com você, odeia quando vocês ficam um pouco afastados, quando vocês não estão conversando, quando você está viajando, quando você está em outro lugar, se a pessoa se pudesse, ficaria coladinha e coladinha com você. Essa pessoa te ama muito, por isso que às vezes abusa com ciúmes, por isso que às vezes é muito desconfiado ou desconfiada, é o jeito dele ou o jeito dela, porém, essa pessoa vai melhorar, vai passar a confiar mais em você. Eu vejo à medida que vocês vão conversando, vocês vão se acertando, vão se permitindo a um confiar mais no outro. Vem uma solidez nesse relacionamento, vem uma completude, aliás, vem aí um momento de estabilidade, vem um momento de segurança, onde os pequenos maus entendidos vão ficar para trás. Essa pessoa só quer mais atenção de você e quer te dar mais atenção também. Vem aí o reconhecimento no relacionamento de vocês, aonde vai vir a conclusão de um projeto que vocês querem na área amorosa. Vem um acerto. Se você está morando junto, se você quer casar, você vai casar, se você é noiva ou noiva, vai oficializar, se você já é casado ou casada, vem algum tipo de situação que vai trazer mais segurança, mais estabilidade para você. Você vai se sentir completa ou completo nesse relacionamento. Seu relacionamento entrando realmente para uma nova etapa de algo mais sólido, de algo mais verdadeiro, de algo mais completo. você vai se sentir totalmente feliz. É como se você tivesse encontrado o êxito da sua vida amorosa. É o que a Pombogira Dama da Noite manda te dizer. Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da Dama da Noite na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra T. A segunda letra, a letra P, do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra L. Quarta letra, a letra I. Quinta letra, a letra X. E a sexta e última letra de hoje, a letra K, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se você gostou, coloque três vezes, o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da pombogina da dama da noite na sua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para você ver sempre os vídeos em primeira mão. Um beijo no coração de todos e gratidão. Tchau.